Olá, a Estação Cultura está entrando no ar e hoje o programa terá como convidados Justo Verlang, novo diretor-presidente da Fundação Iberê Camargo, que fala da programação de verão da Fundação, promovendo a aproximação do público em geral. Temos também a presença de dois atores do espetáculo teatral O Mal Entendido, que está na programação do Porto Verão Alegre e também conosco o talento musical de Cristóvão Bastos e Luizinho Santos e é com eles que nós iniciamos a edição deste programa hoje. A CIDADE NO BRASIL 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 Legal Olha só Daqui a pouco Então a gente continua Conversando sobre o show Sobre as oficinas No próximo bloco Tratando então Com Cristóvão Bastos E Luizinho Santos E agora Uma dica para a Serra Gaúcha Durante 10 dias A música erudita É tema De um festival em gramado A partir de hoje Até o dia 12 de fevereiro O terceiro gramado Em concert Vai apresentar Uma programação Intensa e diversificada Um dos destaques É a Orquestra Juvenil Do Sodré Do Uruguai Que vai realizar Duas apresentações Na cidade O evento vai contar ainda Com bandas sinfônicas Grupos de câmara E solistas nacionais E internacionais Todos os concertos São gratuitos A programação completa Está disponível No site Gramadoemconcert.com E agora Nosso destaque É para a Fundação Iberê Camargo Espaço dedicado Principalmente Ao tema Das artes visuais E conosco hoje O novo diretor Da FIC O Justo Verlang Ele que é conhecido Pelas muitas Atuações Dentro da Bienal Do Mercosul Tudo bem, Justo? Tudo acho É um momento De crise Todos sabemos A crise econômica No país E a cultura E as artes Sempre são Setores Muito afetados Neste momento A própria Fundação Está passando Também por um momento De ajustes E como é que Vai ser para ti Agora diante Deste cargo Conjugar Essas questões A crise E o trabalho Da Fundação Então A Iberê Camargo O modelo De financiamento Da Fundação Digamos Quebrou Faliu Em razão Do que O momento Econômico E etc Então A instituição Precisa Neste momento Buscar Uma nova Forma De atuação Essa Busca Ela passa Necessariamente Por uma alteração Na programação Da instituição E nós Encomendamos Um estudo Para uma empresa Que a Edelman Significa Um estudo Sobre o reposicionamento Da instituição Frente a seus públicos Frente a sua visão Sua missão Então A instituição Ela deixará De atender Simplesmente As artes visuais Mas nós teremos Na instituição Também Teatro Música Dança Literatura Numa Programação Muito mais Diversificada A ideia Não é parar Por aí A ideia É trazer Diversos outros públicos Por exemplo O público Mais jovem Seja Com festas Ali no estacionamento Que é um estacionamento Muito grande Muito bacana Para fazer uma festa Jovem Seja Na apropriação Da instituição Do seu Do pôr do sol Que tem ali Fazer um jazz Aproveitando aqui Um jazz No final da tarde Uma apropriação Da prainha Da Iberê A ideia É A instituição Passar a conversar Com a comunidade Com os jovens Artistas Locais Com artistas Informação Artistas Em meio de carreira A curadorias A curadores Inclusive A instituição Passará a ter Uma curadoria Residente Um curador Residente Nós estamos Nesse momento Selecionando Curador residente E esse diálogo Então com os públicos E com a própria Classe artística Vai ajudar A compor Essa programação Exatamente A ideia É que a instituição Assim atuando Vai oferecer Programação Para um volume E uma diversidade Maior De públicos E com isso Passará a ter Um Ser mais Frequentada E gerar Oportunidades De contribuições A cada um Desses públicos A fundação Neste momento Está aberta A visitação Sempre Às sextas E sábados A fundação Que abria Durante toda a semana Agora está Com somente Dois dias Existe uma ideia De modificar De ampliar Essa programação Em razão Dessas dificuldades Econômicas Em agosto A instituição Passou a atender Somente dois dias Por semana Sexto e sábado Nesse momento Nós estamos Nós entramos Na instituição Agora em dezembro E nós deveremos Até o final do mês Definir a data Em que a instituição Passará a atender Os seis dias Por semana Novamente Justus E exposições Para 2017 Já tem Alguma coisa programada? Nós temos Uma programação Que foi encaminhada Ao Ministério da Cultura Em agosto Do ano passado É composta De cinco exposições Toda essa outra parte De interação De teatro Música De envolvimento De um público maior A comunidade Isso está sendo Definido nesse momento Mas a instituição Passará a ter também Outros tipos de atuação Por exemplo Nós pretendemos Ter um programa De geração De projetos De responsabilidade social E cultural Junto a empresas Então digamos Você tem Uma empresa No Maitá Ou você tem Uma empresa Em Canoas A instituição Tem condições De através De seu expertise Da sua equipe Estudar a empresa Estudar Os aportes E condições Que ela tem E os seus objetivos Específicos E desenhar Um projeto De responsabilidade Para as empresas Ou seja A ideia Não é ficar Preso A instituição Mas atuar Junto as comunidades Junto aos empresários Para oferecer Uma oportunidade Do estado Todo Da cidade Toda Dar um passo A frente Obrigado Júlio Sperlani Pela tua participação Aqui No Estação Cultura e Sucesso Na presidência Da fundação Lembrando então Que a programação De verão Da fundação Vai até o dia 18 de fevereiro Na fundação Iberê Camargo Avenida Padre Cacique Número 2000 E a Feira De Arte Ao Ar Livre Megusta Tem mais uma edição Para começar o ano Será neste domingo Na Praça Garibaldi Aqui em Porto Alegre Megusta É uma feira De alimentos orgânicos Mas que traz também Artesanato Brechó Moda autoral Gastronomia E muita música Funcionando ao ar livre Neste domingo Entre meio dia E dez da noite Na Praça Garibaldi É possível conferir Tudo isso Além das atrações Musicais Que iniciam Suas apresentações A partir das cinco E meia da tarde Entre elas Está o Império da Lã No repertório Dos shows Estão presentes Canções de nomes Como Tim Maia Sinatra Roberto Carlos Jorge Bim E até pedidos Da plateia Vale conferir Estamos de volta Para falar de artes cênicas A peça O Mal Entendido Faz uma curta temporada De hoje até domingo Na sala Alvor Moreira Dentro da programação Do Porto Verão Alegre E para falar da montagem Nós recebemos A Gabriela Greco E o Elison Couto Que estão no elenco Do espetáculo E mais ainda Quem está ainda Com vocês no espetáculo? Todo mundo Além de vocês A Carla Caçapo O Pedro Nambuco E a Fernanda Petit Que além de atriz É produtora do espetáculo O espetáculo que estreou Quando eles vão? O espetáculo estreou Em 2013? 14 2014 Em novembro de 2014 Vamos fazer Dois anos Agora já É agora Em 2017 O espetáculo Está completando Entrando no seu Terceiro ano Já De continuidade E ele acontece A partir do Prêmio de Pesquisa Em Artes Cênicas Dentro do Teatro de Arena Então lá em 2014 Nós desenvolvemos O projeto Dentro do próprio Teatro de Arena Que é onde ele estreou E aí estamos agora Na sala Álvaro Moreira Sexta, sábado e domingo E um texto clássico Não é Elison? É um texto clássico Difícil Inclusive porque É da fase mais Existencialista Do Camus E nós conseguimos Mexer bastante nele Porque senão Ele teria Três atos E cinco horas Nós conseguimos Deixar ele mais dinâmico Uma pegada Mais moderna Dura uma hora E em uma hora A gente dá conta Do recado E que história Então, em que histórias Estão envolvidos Esses personagens? Então, é o retorno Do filho Ao local Onde ele nasceu E ele volta Para casa Onde é uma Estalagem Uma hospedagem Para tentar Reatar laços Com a mãe E com a irmã E nessa hospedaria A mãe E a irmã Se tornaram Assassinas Então, ele retorna Achando que elas Vão reconhecer E isso não acontece Elas não o reconhecem Porque foram Trinta anos Desde a sua partida Para um lugar Com mar Um lugar mais agradável Do lugar Onde elas estão Então, a história Gira em torno Desse retorno Do filho à casa E desse não reconhecimento Nem da mãe Nem da irmã Ele também não reconhece muito Porque não é exatamente O que ele deixou Quando ele partiu Não é exatamente O que ele deixou Na casa Porque, obviamente Que com o histórico De assassinatos Que elas têm De roubos A vida delas Mudou bastante Ele também não reconhece Muito o que ele deixou E o mistério E o terror Da linguagem Do espetáculo É justamente isso O não reconhecimento Da dificuldade Das relações Não é Cada vez O distanciamento Mais entre as pessoas Que são Da própria família O espetáculo Tem uma serografia Muito legal Que praticamente Tudo se passa Dentro da água Em uma pequena piscina Que é colocada No palco Pois é Então, tu acabou De entregar Acabou de contar Entregar A gente estava Vendo imagens Ali Então não entreguei A gente divulga Porque é Um personagem à parte Um protagonista A água é protagonista Do espetáculo O cenário É protagonista Aliás, assim A parte toda Da equipe técnica Os figurinos E a água Ela vai entrando De uma forma Que o público Não percebe Então, realmente Ela entra lentamente E ao longo Do meio Para o fim do espetáculo Ela toma uma forma E uma força Na parte técnica mesmo A parte técnica Toda funciona Como mais atores À medida que A luz também Foi desenhada E pensada Com muito carinho E cuidado Para esse espetáculo Ela toma a forma De mais um ator Também Assim como A trilha sonora Que é do Beto Os últimos O prêmio Braskem De melhor espetáculo Dentro do Porto Alegre Em cena E o prêmio De melhor atriz Para Fernanda Petit Esses últimos E aí em 2015 Os açorianos Que nós também recebemos Na verdade É um espetáculo Não sei se isso aconteceu Em algum outro momento Em Porto Alegre Que as três atrizes São premiadas A Carla Cassapo Como atriz Com adjuvante E eu também recebi Como melhor atriz Então A gente tem O figurino E a iluminação Também premiados Legal Parabéns aí Pela temporada Pelo sucesso Do espetáculo Obrigada Eu gostaria só De agradecer E dizer que eu estou Muito honrada De estar aqui de novo No estúdio Muito feliz E agradecer Por esse espaço De comunicação Tão importante Tão relevante Para a cultura local E para os nossos Artistas locais E a gente quer continuar Voltando aqui E entender Que não só agora Mas voltar para sempre Na TVE Na Estação Cultura Sempre que possível Muito obrigada E esse é o nosso papel Divulgar a cultura Aqui do Estado Muito obrigada E tem mais música ao vivo Aqui no estúdio Com Cristóvão Bastos E Luizinho Santos Por favor E Luizinho Santos 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 É para não esquecer É para não esquecer mesmo 21 e 20 Não esquece Muito obrigado Então A Estação Cultura De hoje fica por aqui A gente se vê Na próxima edição Tchau Por favor Por favor E Luizinho Santos 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 E Luizinho Santos